Música Boa noite irmãos, o Senhor continue os abençoando. É quantos minutos mesmo? Bom, parece que não deu cinco, né? Passa tão rápido, outro dia a outra sexta-feira também passou tão rápido, né? É bom assim que a gente pode, né? Ficar com desejo de ouvir mais. Abra sua Bíblia em Daniel capítulo 4. É bom ouvir a palavra, né? É a mensagem, ouvir o nosso mensageiro. Essa mensagem, o sinal, ela é o indicativo, como diz o profeta. É o indicativo se estamos salvos ou se não estamos. E o sinal, dizia ele, está de acordo com toda a palavra. É Jesus voltando a morar na sua igreja. E realizando as mesmas obras. Vamos ler apenas três versículos? Depois nós vamos continuar lendo praticamente todo o capítulo. Diz aqui, é um testemunho de Nabucodonosor. Nabucodonosor, rei a todos os povos e nações e línguas que moram em toda a terra. Paz vos seja multiplicada. Pareceu-me bem fazer conhecidos os sinais e maravilhas que Deus o Altíssimo tem feito para comigo. Quão grandes são os seus sinais, quão poderosas são as suas maravilhas. O seu reino é um reino sempre eterno e o seu domínio de geração em geração. Pai Celestial, pedimos que o Senhor continue nos abençoando. Já ouvimos essa pequena porção de nosso profeta falando sobre o sinal. Que ele tem que estar aplicado nesse entardecer. É o sinal que tem que ser aplicado. É a vida do Senhor sendo aplicada no crente para identificar que somos o Senhor. Em nome do Senhor Jesus, nós oramos e colocamos-nos aqui agora para o teu serviço. Na continuação, estaremos considerando a palavra do Senhor. Em nome de Jesus, encomendamos nossas vidas. Daqueles que estão também na conexão, através da internet. Que o Senhor abençoe a todos e manifeste sua graça, Pai. É a nossa oração no nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Podeis tomar assento. Na quarta-feira pela manhã, eu peguei a Bíblia e comecei a ler. E eu li, abri aqui, sem marcar lugar, simplesmente peguei a Bíblia e abri. E eu comecei a ler esse capítulo, li todo ele. E me chamou a atenção, depois eu li de novo. Ainda que eu já tenha lido, mas parece que tem horas que Deus chama a atenção para algo. A escritura é muito lida, que a gente lê Daniel. E Daniel fala do tempo final. Mas aqui esse testemunho do irmão Nabucodonosor. Você crê que ele é seu irmão? Nabucodonosor é meu irmão? Pera lá, não é? Mas, se você vai ler detidamente, você vai ver que ele se arrependeu. Nós falamos aqui, na outra sexta-feira, sobre o cristão, pessoas que só são abençoadas porque entram no laço mesmo, partam o chicote, passam problemas, aí eles buscam Deus. Aliás, isto é o que acontece com a maioria dos cristãos. Eles precisam de uma chacoalhada. Talvez eu não vou dizer a maioria. Talvez eu vou dizer todos. Porque eu sei que eu preciso, muitas vezes, de Deus me chacoalhar para me acordar. Então, eu olhando dessa maneira e também vendo os meus companheiros, vejo que em algum momento, dentro de alguma circunstância, nós necessitamos de uma chacoalhada. Isso é, não uma vez só, muitas vezes, para nos despertar. Talvez eu ainda vou ler, não sei se hoje, mas alguns parágrafos da mensagem, orgulho. Talvez eu queria colocar aqui, dentro dessa leitura que nós vamos fazer ainda, orgulho. Agora, não chame Nabucodonosor de orgulhoso. Pense em você. Se você fosse rei do mundo todo, se cada pessoa na Terra dependesse de você, como você seria? Ainda bem que isso não aconteceu comigo, não é? Porque você quer ver, como diz a própria provérbio aí, no mundo mesmo, ou uma expressão no mundo, se você quer conhecer o caráter de uma pessoa, dê poder a ele. Quer conhecer o que está dentro dele, dê poder a ele. É o sujeito que não tem poder nenhum, se mesmo se orgulha, não é? Então, veja bem, um homem que chegou a ser o rei de toda a Terra. E toda pessoa na Terra dependia do governo dele. Tudo na Terra dependia dele. Se ele simplesmente não gostasse de alguém, podia mandar matar, porque ele mandava em tudo mesmo. Ele sempre tinha razão, não é? Entretanto, Deus tratou com esse homem e corrigiu ele, quando ele se orgulhou demais. E ele deixou um testemunho aqui. E dá para se entender que ele se converteu a Deus. E eu estava pensando assim, que tal naquele dia você chegar lá, vem aquele moço ali, você pergunta, eu queria saber quem é você, você não é da minha era? Ele vai dizer, não, eu sou o Nabucodonosor. Eu aqui tenho outro nome, mas ele lá era o Nabucodonosor. Então, porque ele passou uma prova realmente difícil. É que ele então dá o testemunho, ele disse, passa a dizer, todos os povos, nações e línguas que moram em toda a Terra, paz e multiplicada, paz seja multiplicada, paz vos seja multiplicada. Então, ele disse, pareceu-me bem fazer conhecido os sinais e maravilhas de Deus. Porque ele era um pagão. Além de ser o governante de toda a Terra, ele era um pagão, ele cria em deuses. Ele não era incrédulo, ele cria. Ele cria em deuses, vamos dizer assim, em deuses, um poder sobrenatural. Como as pessoas creem hoje, não é? Hoje você vai dizer, não, os católicos, não é? Eles creem em muitos deuses e intercessores e coisas. Você vai ver os evangélicos. Hoje também eles creem em centenas de denominações. Porque os evangélicos hoje, eles sabem que a sua denominação não vai resolver o problema. Então, eles trocam. Se não for nessa, é naquela outra. Então, eles creem também em muitos deuses. Porque as pessoas olham as igrejas, as denominações, como caminhos. Quer dizer, se não dá certo nessa, eu vou para aquela. Eu vou para aquela outra. E assim, eu fico trocando. E nós, da mensagem, se nós não nos cuidar, fazemos o mesmo. Trocamos de grupo para ver se nós resolvemos o nosso problema. Mas nosso problema não é resolvido trocando de grupo. É nós mesmo, não é? Então diz, os sinais e maravilhas de Deus, o Altíssimo. E então diz, Quão grandes são os teus sinais E quão poderosas são as tuas maravilhas O seu reino é um reino sempre eterno E o seu domínio de geração em geração Ele segue, eu quero seguir lendo aqui Eu, Nabucodonosor, estava sossegado na minha casa Próspero No meu palácio Ele não estava passando nenhuma dificuldade Ele mandava em tudo Não faltava nada Mas Deus tratou com ele lá Ele disse, eu estava sossegado Ele não estava passando um problema como nós passamos Ele tinha uma fortaleza Ele tinha todo o exército do mundo para proteger ele Ele era o governo do mundo Governante do mundo, lei do mundo Na época, não é? Ele diz então Eu estava sossegado Na minha casa Próspero no meu palácio Então segue dizendo Eu tive um sonho E me espantou Que me espantou Estava eu na minha cama As imaginações e visões da minha cabeça Me turbaram Por isso, expedi um decreto Para que todo fosse introduzido Para que fossem introduzidos na minha presença Todos os sábios da Babilônia Para que me fizessem saber a interpretação do sonho Ele tinha recursos Todos os sábios do seu governo Os astrólogos, os adivinhos Foram trazidos para revelar o sonho Vocês têm que me revelar Eu dei liberdade para vocês pregarem Trabalharem Com as suas denominações Agora resolvo o meu problema Então disse Então entraram os magos Os astrólogos Os caldeus Os adivinhadores E eu contei o sonho diante deles Mas não me fizeram saber a sua interpretação Aqui vem agora O programa de Deus Que é um profeta Lá estava O profeta Daniel Mas por fim Entrou na minha presença Daniel Cujo nome Era Belsazar Segundo o nome do meu Deus Ele trocou o nome deles Ele gostava muito Ele era o Deus principal Ele gostou de Daniel Sábio Ele então trocou o nome E colocou Belsazar No qual há Ele disse Falando de Daniel Ele disse No qual há O espírito Dos deuses santos Veja como Daniel era observado Ele não cria num só Deus Ele cria em Muitíssimos deuses Mas Ele viu que os deuses Ele pensava que Daniel Servisse a deuses também Mas eram santos Você está sendo observado Você está lá No seu serviço Nos seus negócios Lá no seu trabalho Lá tem denominacionais Tem outros E outros E eles observam vocês Não Aquela mulher ali Aquela moça Aquele homem Aquele pá É diferente Posso confiar nele Então Nabucodonosor Apesar que ele não Fazia diferença No deus de Daniel Ainda Não conhecia o deus de Daniel Mas ele via que Daniel Servia um deus santo Ele chamou de deus Santo Porque ele vivia Uma vida santa Então na verdade O que você mostra É muito importante O seu testemunho É muito importante Porque as pessoas Estarão observando Que tipo de deus Você serve Por que que as pessoas Hoje Muitos perderam Crédito Porque eles olham Para a pessoa E dizem Não, isso aí Comprou e não me pagou Tratou comigo E não cumpriu Fez mais aquilo Não Não A igreja dele Eu não quero saber Lá deve ser Todo mundo assim É Esse deus aí Eu não quero O pecador diz assim É Esse deus aí Não é santo Porque você É que está levando O testemunho Não é Aquela escritura Que diz assim Que Deus nunca foi visto Mas o filho Unigênito Unigênito O fez conhecer Ele é Aquele filho Original Mesmo Não é Agora Ele tem outros filhos Hoje Através daquele Vêm outros Que são Com herdeiros Então E como nós ouvimos Há pouco aqui O profeta Nessa Pequeno Trecho Da mensagem Mostrando que Deus vive Na sua igreja Então nós temos Na verdade Por obrigação Que o nosso Testemunho O nosso Testemunho Seja a expressão De Deus Nós não podemos Expressar outra coisa Se nós Como seres humanos Erramos Voltamos atrás Olha eu errei Eu dei uma errada Aqui eu tenho que acertar isso Então seguindo a leitura Diz Eu lhe contei Eu lhe contei o sonho Então para Lhe contei o sonho Dizendo Belsazar Que era Daniel Mestre dos magos Pois eu sonhei Que há em ti O melhor Pois eu Perdão Eu estou lendo Pois eu sei Que há em ti O Espírito Dos Deuses Santos E nenhum mistério Te é difícil Diz-me As visões Do meu sonho Que tive E a sua Interpretação Diga para mim Eu sei que nada é difícil Porque o teu Deus Em outras palavras É um Deus vivo Um Deus santo Então tu pode me dizer Então ele passa a contar Para Daniel Eu estava assim Olhando E vi uma árvore No meio da terra Cuja altura Era grande Crescia esta árvore E se fazia forte De maneira que a sua altura Chegava até o céu Veja aqui aonde esta árvore chegou E era vista Até os confins da terra A sua folhagem Era formosa E o seu fruto abundante E havia nela Sustento para todos Debaixo dela Os animais do campo Achavam sombra E as aves do céu Faziam morada Nos seus ramos E toda a carne Se mantinha dela E você já está entendendo Que árvore era esta Não é? E estava vendo isto Nas minhas visões Nas visões da minha cabeça Estando eu na minha cama E eis que um vigia Um santo Descia do céu Você crê que Deus tem vigia? Descia do céu E clamando fortemente Dizendo assim Derrubai a árvore Cortai-lhe os ramos Sacudi as suas folhas Espalhai o seu fruto Afugente-se os animais De debaixo dela E as aves dos seus ramos Mas deixai na terra O tronco Com as suas raízes Eu acho 15 Só vou ler esta parte aqui Continuar 16 Deixai o tronco Quer dizer Ela não vai ser eliminada Foi isso que eu digo Eu tenho razão de crer Que ele foi salvo Até porque Deus Chamou ele de meu servo Meu servo E ele teve que Prisionar Israel Fazer escravo dele Para chicotear Deus disse Ele é o meu servo Dei ordem a ele Ele não era um convertido Mas lá Através De Daniel Sadraque Mesaque Ebernego Dos verdadeiros Israelitas Ele conheceu Esse verdadeiro Deus Seguindo o verso 16 Diz-se Seja mudado O seu coração Para que não mais O coração Para Para que Não seja mais Coração de homem Ele seja dado Coração de animal E passe Sobre ele Sete tempos Esses sete tempos Significa sete anos Não é? Como nós vemos Nas profecias de Daniel Tempos Tempos E metade De um tempo Não é? Uns três anos e meio Não é? No final Também Não é? Então Ele tinha se orgulhado Ele ficou tão grande Como eu disse Não Não censure ele Porque Aí de nós Estivesse no lugar dele Não é? Sendo governando O mundo todo E ele tratava bem As pessoas Todo mundo comia Vivia bem Não é? Através do governo De Nabucodonosor Rei da terra Mas não era convertido Deus Teve que tratar Com ele E veja que Veja que Todo esse trabalho Não foi Simplesmente Deus fez tudo isso Para tratar com ele Para que ele conhecesse A Deus Demorou Sete anos Para que voltasse a ele O espírito de homem Ele tinha entrado Um espírito de animal Uma natureza de animal Porque ele Não estava se achando Deus Se achando Que ele era Deus Esta sentença É por decreto Dos vigias Esta ordem Por mandar Mandado Dos santos A fim de que conheçam Os viventes Que o Altíssimo Tem domínio Sobre o reino dos homens E o dá E o dá A quem quer Pega Alguém que não sabe Nada Um analfabeto Seja lá quem for Vidorante E coloca Porque é ele Que trabalha Como disse João Batista Quando aqueles Religiosos Santos Lá Da religião Disseram Nós somos Filhos de Abraão Abraão disse Deus pode Pegar Dessas pedras Vocês não querem Vocês acham Que não precisam Deus pode Pegar das pedras E transformar Em filho de Abraão Deus Sabe Ele não envia Sua palavra Ele não envia Sua palavra Por enviar Aquele povo Que montíssimos Anos Vieram Fazendo sacrifícios Pregando Sobre Jeová Falando Que ele vinha Se manifestar Um dia Que essa criança Ia nascer Eles criam Na escritura E que o menino Ia vir Que ia nascer O Messias E que isso E aquilo E que seria De uma virgem Eles sabiam Tudo Porque eles liam A bíblia Só que Quando isto Aconteceu Eles não reconheceram Porque não era Da linhagem deles Você entende Não veio Da denominação De Deus Era muito simples Eram pessoas Muito simples Eram crentes Mas era muito simples Não tinha Da linhagem Levitas Não era Nada Então eles não Reconheceram Bem de uma maneira Deus não pediu Licença Para eles Você me entende? É Deus não pediu Licença Para eles Deus não comunicou Eles o que estava fazendo Você sabe Que é assim Que pensa O grupo religioso A denominação Que tudo Que Deus faz Deus tem que Comunicar E não é assim Deus não tem Que comunicar Nada Com ninguém Deus faz Deus simplesmente Faz E que E que os seus filhos Reconheçam Que ele está fazendo Ele não precisa De carta De recomendação Não Não precisa Ser aprovado Por ninguém Ele faz A questão É que eu e você Possamos Estar sempre Atentos Para ver O que ele está fazendo Não é atento Ao grupo A denominação Ou ao nosso grupo Não Atento O que Deus Está fazendo Poder perceber Que ele está O que é que ele está fazendo Essa é a coisa importante Aleluia Aleluia Este sonho Este sonho Eu Nabucodonosor Vi Vi tu Pois Vou ler de novo O 18 Este sonho Eu Rei Nabucodonosor Vi Tu Tu Pois Belsazar Diz a interpretação Porque Todos os sábios Do meu reino Não puderam Fazer-me saber A sua interpretação Mas tu Podes Pois Em ti O espírito Dos deuses Santos Eu vou saltar um pouquinho Aqui Para nós ganhamos tempo Então Daniel Cujo nome era Belsazar Diz que ele ficou Atônito No verso 18 Só vou Que tirava a vida Do homem Que determinava tudo Ele não tinha ninguém Sobre ele E agora Daniel Tinha que dizer A verdade Para ele Que ele precisava Se arrepender Dos seus pecados Porque Deus Estava cobrando Isso dele É fácil Você chegar Para o bêbado Ali Para o drogado Dizer que ele tem Que se arrepender Dos seus pecados Mas você chegar Para um líder Religioso Para o papa Você nem consegue Chegar Para o presidente Da república E dizer assim Você tem que se arrepender Porque Deus vai te cobrar Isso que está fazendo Chegar diante De um juiz De um promotor Mas Daniel Não estava diante De alguma pessoa De alguma autoridade Ele estava diante De um homem Que era o rei da terra E disse que Daniel Ficou atônito Por uma hora Parece que eu posso Ver Daniel Caminhando para lá E para cá Às vezes passando A mão na barba O álbum Então O próprio rei Dispôs O rei Dizendo Belsazar Não te espantes Não te espante O sonho Nem a sua interpretação Então Diz Daniel Senhor meu Seja o sonho Contra os teus Seja o sonho Contra os que te odeiam E a sua interpretação Os teus inimigos Quer dizer Que seja Não que fosse Agora Agora a árvore Que viste Que cresceu E se fez forte Cuja altura Chegou até o céu E Foi vista Por toda a terra Cujas folhas Eram formosas E o seu fruto Abundante Em que todas As aves Deixa eu me Perdi Linha Em que Em que Todos Havia Sustento Debaixo Da qual Moravam Os animais Do campo Em cujos Ramos Habitavam As aves Dos céus És tu Tudo bem Essa é a primeira parte Mas e o resto Ó rei Que cresceste Te fizeste Fortes E a tua Grandeza Cresceu E chegou Até o céu E o teu domínio Até a extremidade Da terra Quanto ao que Viu o rei Um vigia Um santo Que descia do céu E dizia Cortai a árvore Destruía Mas o tronco Com as suas raízes Deixai na terra E atada Com cadeias De ferro E de bronze Na erva Do campo E seja Molhado Por Do orvar Do céu E a sua Porção Seja com os Animais Do campo Até que Passe sobre Ele Sete Tempos Esta é a Interpretação Ó rei Este é o Decreto Altíssimo Que virá Sobre o rei Meu senhor E serás Tirado De entre os Homens E a tua Morada Será Com os Animais Do campo E Te farão Comer erva Como os Bois E serás Molhado Do orvar Do céu E passar Sião Sete Tempos Por cima De ti Até que Conheças Que o Altíssimo Tem domínio Sob o reino Dos homens E dá Quem quer E quanto Ao que Foi falado Que deixasse O tronco Com as raízes Da árvore O teu reino Voltará Para ti Depois que Tiveres Conhecido Que o céu Reina Depois que Tu és conhecido Que o céu Reina Não é o homem Que reina É o céu Aleluia Portanto Oh rei Aceita O meu Conselho E põe Fim Aos teus Pecados Praticando Justiça E as tuas Iniquidades Usando De misericórdia Com os pobres Pois Talvez Se prolongue A tua Tranquilidade Veja que ele Começa a dizer Que ele estava Tranquilo Na sua casa Talvez se Prolongue Se tu fizere Justiça Tu está sendo Injusta Mas é difícil Diz aqui Todas essas coisas Vieram Sob o rei Nabucodosor Ao fim De doze Meses Quando passeava No palácio Real Da Babilônia Falou o rei Dizendo Não é esta A grande Babilônia Que eu Edifiquei Para a Casa Real Com a Força Do meu Poder E para a Glória Da minha Magnificência Veja Tinha passado Doze meses E não mudou Nada Viu Talvez Pois é Que coisa Mas Eu acho Que o que eu estou Fazendo está bem Está tudo bem Todo mundo está Comendo aqui Do meu pão Todo mundo Tudo é Por minha conta Passou-se doze Doze meses E ele Diz assim Está vendo Eu sou muito Poderoso Olha o que eu construí Mas como eu consegui isto E diz a Bíblia Ainda estava A palavra Na boca Do rei Quando Caiu uma voz Do céu A ti Se diz O rei Nabucodonosor Passou de ti O reino Deus Deu uma chance Para ele ali Podia se prolongar Podia mudar Mas Ele não reconheceu Ele simplesmente Passou Doze meses Depois Ele estava lá Se orgulhando Do seu trabalho Porque era muito grande Como diz a Bíblia Ele tinha chegado Até o céu Deixa eu ver aqui Na mesma hora Então Diz aqui Na mesma hora Se cumpriu a palavra Sobre Nabucodonosor E foi tirado De entre os homens Ele ficou Louco Perdeu a mente Virou num animal Eu queria ver Ele A primeira bocada Que ele deu No pasto Como seria Não é muito gostoso Costumado comer As melhores comidas Melhores bifes E agora comer Grama Mas era comida Dele agora Já não dormia Mais na cama Debaixo de uma árvore No sereno E o pelo Agora E então Foi tirado De entre os homens E comia erva Com os bois E o seu corpo Foi molhado De orvar Do céu Até que Se lhes cresceu Pelo Como as penas De águia E as suas unhas Como as das aves Mas ao fim Daqueles dias Eu Nabucodonosor Levantei os meus olhos Para o céu Depois de sete anos Não é fácil Não é? Às vezes não é somente Uma dor de barriga Que faz levantar os olhos Para o céu Não é? Às vezes tem que demorar Bastar bastante Ser bem molhado No sereno Para então Se é um filho Se levanta Isto ficou registrado Na Bíblia Diz a Bíblia Que tudo que foi escrito É para o nosso ensino Isso acontece Com as pessoas Isso é o que acontece Com o ser humano Não chego a ser Tão grande Como Nabucodonosor Mas se orgulho Por coisas Tão insignificantes E logo Vamos pastar Tem que pastar um pouco Passar por problemas Dificuldades Para que aprendam A glorificar a Deus Lembrar Que o Senhor Tem o domínio Tem o controle De todas as coisas Não devemos murmurar Não devemos criticar Não devemos criticar o governo Ainda que está tudo errado Mas é assim mesmo Só estão lá Porque Deus permite Tem um propósito Ou eles estão de pé Ou eles caem Você fica Tomara que faça assim Tomara isso Não adianta Ainda que a gente Ainda que a gente Sabe que esse mundo Está condenado Mas ainda assim Deus tem um propósito Por causa de nós Eu digo de nós Primeiro porque eu creio Que eu faço parte Da noiva E creio que você Também faz parte Então Deus está Velando por nós Mesmo na política As coisas tortas Que estão acontecendo Tudo Tudo Deus está cuidando dos seus Deus Nós não somos Dependentes Do sistema do mundo Ainda que estamos no mundo Mas Deus pode Dar voltas Para proteger os seus filhos Deus cuida dos seus Não é? Mas terminando aqui a leitura Então diz Tornou-me a vir o entendimento Ele tinha perdido o entendimento Tinha ficado com neurose Com não sei o que O homem estava completamente fora Tornou-me a vir o entendimento Agora você Eu lembro disso Quando aquele jovem Aquele O O O Filho pródigo Diz a Bíblia Que ele caiu em si Estava fora de si Então Lá no chiqueiro dos porcos Passando fome Desejando comer as Bolotas Lavar dos porcos Lá Coisas podres Que dava o Então se é podre Quanto mais fedorento Mais podre Melhor para o porco É assim que o mundo vive Você ouve o que as pessoas Estão fazendo É coisa de porco Mas o porco está na dele Ele é porco Não é normal Não é normal de um ser humano Pois disse que Aquele jovem O pródigo Lá no chiqueirão de porco Quando ele perdeu todos os amigos Estava passando fome Tinha gastado todo o dinheiro A herança que o pai tinha lhe dado Não era a hora De ele ter levantado a cabeça E vindo para casa Arrependido Não Ele foi buscar serviço E buscou E buscou Sabe o que ele encontrou? Num chiqueirão de porco Cuidar de porcos Aí lá Não sei quanto tempo ficou lá Um dia Ele disse Mas por que isso? A Bíblia disse que voltou Ele caiu em si Disse Mas na casa do meu pai Tem comida Ele tem bastante empregado Eu não sei Eu renunciei mesmo Já como filho Não sou digno mais de ser filho Mas Pelo menos vou pedir serviço para ele E vou comer lá E dormir lá Como os empregados fazem Mas não O pai recebeu como filho Se é filho Volta Se é filho Vai voltar Vai cair em si O pai vai receber Então Voltando aqui A leitura Voltou o entendimento Bendício O O Altíssimo Louvei e glorifiquei Ao que vive Para sempre Agora ele já não fala mais de deuses Opa Ele entendeu que havia um deus agora Agora está falando singular O Altíssimo Cujo domínio É um domínio sempre eterno Cujo reino É de geração em geração E todos os moradores da terra São reputados Reputados em nada Quanto somos? Nada Nada Se deus está em nós Aí nós temos Temo valor É deus que é o valor Mas se ele não está Somos Nada Aleluia Ontem eu estava falando com alguém Ele é italiano Muito trabalhador Os italianos são campeão para trabalhar E ele estava Daí eu estava lá na Na empresa dele E disse Fui lá para orar E eu disse Dá um tempinho para Deus É bom trabalhar Precisamos trabalhar Nós vivemos do suor do nosso rosto Mas Reserve um tempinho para Deus E ele disse Não, eu quero fazer isso Aleluia Eu creio que Deus vai fazer algo Vai trabalhar ali Então Todos os moradores da terra São reputados Em nada E segundo a sua vontade Ele opera Com o exército do céu E os moradores da terra Não há Não há quem possa Estorvar a sua mão O que eu disse Não há Quem possa estorvar a mão do senhor E lhe diga Que fazes? Alguém dizer para Deus Por que faz assim? No mesmo tempo Tornou-me O meu entendimento Quando ele reconheceu a Deus Voltou o seu entendimento E para a dignidade Do meu reino Tornou-me A vir a minha majestade E o meu resplendor E buscaram-me Os meus conselheiros E os meus senhores E fui Restabelecido No meu reino E a minha glória Foi aumentada Agora pois Eu Nabucodonosor Louvo E exalço E glorifico Ao rei Do céu Por isso que eu digo Que eu creio Que ele se converteu Porque ele está glorificando O Deus do céu O que faz um crente? Glorifico o Deus do céu É verdade? Eles Eu Nabucodonosor Glorifico o Deus do céu Amém? Porque Todas as suas obras São verdades E os seus caminhos Juízo Juízo E E pode humilhar Aos que andam Na soberba Pode humilhar E Geralmente Às vezes Na verdade Deus 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 não está Preocupado muito Com o nada Com os que não são dele Mas ele tem Por finalidade Corrigir os seus E É Bem-aventurado Aquele Que Deus Corrige Aqueles que Deus Chama E corrige Em Hebreus 12 Diz que Não há filho A quem o pai Não corrige Se Estamos sem correção É porque não somos Filhos Mas bastardo É Eu nem tinha pensado De ler Mas como nós estamos Falando de um sonho Isso aqui é um sonho Uma visão de Nabucodonosor E a sua Uma maneira que Deus Tratou com ele Eu até tinha anotado Alguns parágrafos Na mensagem Aqui O orgulho Deus Abomina O orgulho Humilha O orgulhoso Mas dá graça Aos humildes Mas eu tenho aqui Um sonho Que um irmão teve E eu li um dia Só uma pequena parte Eu penso Que esse sonho Aqui tem muito a ver Com a nossa vida diária Eu vou ler ele todo Dá tempo ainda Eu penso que é um sonho espiritual Que tem muito a ver Com a nossa vida A nossa vida Eu quero que você ouça Detalhadamente Cada detalhe Desse sonho É um sonho Mas eu penso que Independente Não é interpretando o sonho Mas eu penso que O que fala o sonho Em si que o irmão sonhou Tem a ver com a vida nossa Porque o profeta diz Nós somos pequenos criadores O que você faz Ou traz boas coisas Ou más coisas Sua reação O que você faz Você está criando Ou para o bem Ou para o mal Então ele diz aqui Na madrugada de terça-feira Dia 4 do 4 Foi 4 de abril Sonhei que estava em uma fila Para entrar em um refeitório Nessa fila Pedíamos o que queríamos Para comer E a comida ia sendo Preparada conforme Íamos andando Vamos lembrar Esse detalhezinho Conforme nós íamos andando A comida ia sendo preparada Só que algumas pessoas Vinham E iam passando Na frente Não respeitava a fila Como é que nós ficamos Quando alguém passa Na nossa frente Se eu era gentil Educado E deixava as pessoas Passarem na minha frente Sem reclamar Ou pensar mal delas Não é só reclamar Pensar mal delas Antes Ficasse feliz Por elas obter o alimento Que gostariam Eu ia indo junto Para um bom lugar Também E ganhava boa comida E elas ganhavam Mas O que eu queria comer E mais o que eu queria comer Também Já Se eu agisse Diferente disso Pensando só em mim E não cedendo o meu lugar Me irritando E ficando Ressentido Com as pessoas Que estavam passando Eu não conseguia obter O que eu queria E atrapalhava os outros Que me seguiam Melhor Não me seguiam Atrapalhava os outros De conseguirem O que eles queriam Trazia problema para mim E também para os outros Porque eles Espalhavam a minha Espalhavam a minha Atitude mental E o meu comportamento Agindo igual a mim Com irritação e ressentimento Eu Produzia isso Nas pessoas Causava Ressentimento Irritação O que estava em mim Após obtermos a comida E nos sentarmos Nos lugares Que nos foram indicados Nos davam Uma espécie de chapéu Para colocarmos Enquanto íamos comendo No refeitório Havia muitas pessoas E esse processo Continuava Nunca parava Sempre tinha alguém Monitorando Até os nossos pensamentos Você crê que tem Alguém monitorando Nossos pensamentos Se alguém falava Ou fazia Alguma coisa Que não gostávamos E a gente Pensasse E agisse mal Em relação Aquilo A comida Desaparecia Do nosso prato Em outras palavras A bênção Porém Ao pensar mal De alguém Se repreendêssemos Esses pensamentos E pedíssemos Perdão Por pensar mal Podia Podia ser Podia ser Em pensamento Quer dizer Nós não precisávamos falar Em pensamento E agíssemos bem Cedendo O que seria Nosso direito Todo mundo Continuava agindo Dessa forma E havia Uma espécie De prosperidade Muito grande Naquele lugar Eu gostei Desse sonho Eu creio que é Que nós precisamos Estamos sempre Cobrando Os nossos direitos Até o Trato com os animais A natureza Era algo Então diferente Ao se aproximar Dos cachorros Parecia que eles Sabiam o que você Pensava deles E aí Fugiam Ovinho Onde você Estava E te ajudavam Os gatos Tinham que ser Alimentados Na hora Senão eles Ficavam Te repelindo E tentavam Pegar algo Que deixássemos Cair Isso é verdade Que isso faz Mas isso Não nos atingia Muito Às vezes Aparecia Um cara Que tentava Nos influenciar Para fazer Coisa errada Como tem Caras que aparecem Assim né Nos influenciando Ele tinha Boa conversa E era bem Apresentável Mas ele era De mal Ele era do mal E tentava Nos enganar Pois quando Dávamos Ouvidos A ele Tudo ficava Horrível E a sua Influência Mais presente E mais forte Quando conseguimos Ignorá-lo Que era Que era difícil E mantínhamos A atitude Correta Tudo dava Certo E saia Tudo bem É discernimento Que aquela Conversa Que o sujeito De boa conversa Está tentando Te enganar Por vezes Tinha Algo Pois vezes Algo Tinha que ser Reconstruído Ou arrumado E cada Pessoa Fazia isso De um jeito Cada pessoa Fazia isso De um jeito Diferente Da outra E esse jeito Tinha que ser Respeitado Quer dizer Não é todo mundo Agir igual Mas você tinha que Respeitar o jeito Do outro Não é assim Que acontece Nós achamos Que para ser certo Tem que ser da nossa maneira Mas não é Não podia ser criticado Senão as coisas Não davam certo E o resultado obtido Era contrário Do que se queria Obter No sonho Colocar a árvore Estava acontecendo O sujeito O que nos tentava Começou a agir Com toda a força Que podia E conseguiu Me influenciar Por um pouco De tempo Nesse período Nesse período Eu Não era Uma pessoa Diferente Do normal Só que A minha atitude Não era Bem correta E tudo Ficou bem ruim Até eu Ser Liberto E as Coisas Voltarem Ao normal Após isso Acordei E tive a Impressão De que Alguém havia Penetrado Na minha Casa Tive que Levantar E olhar Por todos Os cômodos Mas não havia Ninguém Tal impressão Que o sonho Me causou Quer dizer Foi tão Tão forte O sonho Que teve a impressão Que tinha alguém Dentro de casa Tinha penetrado Dentro de casa Eu Outro dia Eu tinha mencionado Aqui Mas não tinha Entrado em Maior detalhes Eu creio Que esse sonho Foi muito importante Isso tem muito a ver Com o nosso Dia a dia Com a nossa Caminhada Aqui dia a dia Eu só quero ler Um parágrafo Doi da mensagem E vamos orar Já Vamos chegar Diante do senhor Na oração Irmão Brana Iniciando aqui Na mensagem Orgulho Ele diz Ah Orgulho É uma coisa Maldita Tão horrível Quão maligno É o orgulho Mas parece Haver algo De errado Quando entramos Na nossa Pequena cena E nós Queremos olhar Para isso Agora Não a partir De um ponto Doutrinário Mas a partir De um Um instante De vida De Jesus Um instante Da vida De Jesus Não por doutrina Mas certamente Há algo Errado Aqui Um fariseu Querendo ver Jesus Tê-lo consigo Para comer Com ele Para ter Companheirismo Com Jesus Isto Isto é totalmente Contrário Os fariseus Odiavam Jesus Eles Nunca Tiveram Uma Atitude Ou melhor Uma utilidade Para ele De forma Alguma Ele era Para eles Um Beuzebú Um diabo Um enganador E nenhum Fariseu Nunca Teve algo A ver Com Jesus Vamos O profeta Veja Quando ele Convidou Jesus Para vir A sua Festa Ele Não Não Estava tendo Uma boa Intenção Ele queria Era Menosprezar Jesus Na sua Festa Agora Lembremos Que isto Acontece Hoje Convidamos Jesus Para a Vossa Festa Mas Nós Não Recebemos Estamos Tão Envolvidos Com os Amigos Tão Envolvidos Com tanta Coisa Que Esquecemos Dele E ele Fica Lá No Cantinho Isso Não é Contar História De algo Que aconteceu Há dois mil Anos É algo Que Continua Acontecendo Para Encerrar Diz O profeta Isto Não É Uma Figura De Hoje Parado 48 Isto Não É Uma Figura De Hoje Eu Vou Fazer Isto Assim Eu Vou Me Ajuntar Com A Igreja Eu Vou Fazer Isto Eu Vou Fazer Aquilo Deus Tenha Piedade De Nós Lá Estava Ele Ele Era Um Grande Sujeito Vai Ser Ainda Maior Somente Por Ter Jesus Ali Para O Entretenimento Queria Jesus Para O Entretenimento Ele Não Acreditava Que Ele Fosse Um Profeta Embora Ele Fosse Ele Não Acreditava Que Ele Era O Filho De Deus Embora Ele Fosse Mas Ele Pensou Se Eu Puder Ter Aquele Sujeito Ali Vamos Todos Nos Divertir Ele Havia Ou Ele Envia Alguém A Procurar Jesus Jesus Nunca Nunca Quebra Sua Promessa Dias Se Passaram Muitas Coisas Aconteceram E Chegou a Hora Para Este Fariseu Para Aquele Encontro Ou Jantar Acontecer Jesus Disse aos Discípulos Vamos Agora Atravessar Toda Palestina Rumo Ao Sul Da Palestina Seguir Nosso Caminho Porque Não Queremos Estar Atrasados Jesus Queria Chegar Na Hora Na Festa Jesus Nunca Quebra Uma Promessa Ele Sempre Mantém Sua Promessa Independentemente Do Que É Ele Irá Mantê-la O Dia Se Aproxima E Nós Vemos O Fariseu Pondo A Sua Mesa No Quintal E Os Seus Anúncios Estão Fora Todas As Pessoas Começaram A Se Reunir Que Grande Sujeito Era Este Aleluia Vamos Ler Mais Mais Um Parágrafo Para Nós Encerrar Glórias A Deus Quando Eu Penso Que O Meu Senhor Singiu-se E Lavou Os Pés Das Pessoas Ele Tomou O Lugar Mais Baixo Parecia Um Lugar Mais Alto É Perdão Merecia O Lugar Mais Alto Mas Ele Ocupou O Último Lugar Para Lavar O Ester Sujeira Dos Seus Pés Tornar Se O Mais Humilde Dos Servos Não Há Outro Servo Que Tenha Um Trabalho Tão Humilde Como Lacaio Que Lava Os Pés Mas Quando Você Vê Uma Casa Como Aquela Num País Oriental A Palestina O Lacaio Te Recebe Na Porta Vai Até Um Dos Poços E Põe Uma Grande Bacia De Água Boa Água Límpida E Ele Retira Sua Sandália O Seu Sapato E Põe Os Seus Pés Nos Joelhos Dele E Ele Lava Toda Essa Sujeira Dos Seus Pés Essa Poeira E Coisas Do Seu Corpo Então Ele Pega Outra Toalha E Enxuga Seus Pés E Os Lava E Os Solta Glória a Deus Então Eu vou parar Aqui Já tomamos Um bom Tempo Mas Veja Bem Jesus O Deus Dos Céus Tornou-se O Mais Humilde Fazendo Isso Profeta Lavando Os Pés Daqueles Discípulos Que Deus Nos Ajude Que Nessa Hora Final Nessa Era De Laodiceia Que Significa Direitos Todo Mundo Tem Direito Poucas Obrigações Que Ele Nos Ajude E Nos Abençoe Vamos Cantar O Hino Chegou O Tempo De Pensar Eu Estou Com Outro Inário Aqui Final Dos Tempos Está Escrito Aqui Está Fá Maior E Tempo De Pensar Nas Coisas Que São Lá Do Céu Deixando Esse Mundo Mal Com Todos Os Pecados Seus Buscai As Coisas Lá De Cima Que Já Se Aproxima O Reino De Deus Buscai As Coisas Lá De Cima Que Já Se Aproxima O Reino De Deus Buscai As Bençãos Do Senhor Confiai Em Nosso Salvador Os Sinais Estão Te Declarando Que Vai Se Passando Que Jesus Falou Venha Cristo Que Ele Te Reveste Com O Dom Celeste O Consolador Venha Cristo Que Ele Te Reveste Com O Dom Celeste O Consolador Como Foi Nos Dias De Noé Que Em Delúvio Tudo Se Acabou Também Nos Dias De Sodoma Deus Com Fogo Tudo Devorou Mas Contudo Não Houve Agonia Como Nesse Dia Que Vem O Senhor Mas Contudo Não Houve Agonia Como Nesse Dia Que Vem O Senhor Amém Senhor Vamos Orar O Senhor Vamos Enquinar Nossas Cabeças E Vamos Pedir Que O Senhor Nos Ajude A Nunca Nos Endurecer Por Engano Um Espírito De Autossuficiência Como Disse Alguém Ninguém Sabe Tanto Que Não Precise Aprender E Ninguém Sabe Tão Pouco Que Não Possa Ensinar Todos Têm Que Receber E Todos Têm Algo Para Dar Deus Não Tem Membro Do Corpo Que Seja Inútil Todos Eles São Úteis Que Ele Nos Ajude Enquanto Temos Nossas Cabeças Inclinadas Quero Que Vocês Orem Não Vou Mencionar O Nome De Ninguém Mas Eu Além Que Eu Estive Orando Para Um Senhor Que Está Ali No Hospital Vivaldo O Nome Dele Vivaldo Coelhos Ele Está Ali Na UTI Estive Orando Por Ele Alguém Da Família Me Ligou E Que O Senhor Possa Pedir Que Deus Dê Essa Oportunidade A Ele E Que Deus Ajude A Ele Estenda Sua Mão De Graça Ele Posso Sair Ali Ter Uma Oportunidade Eu Não Sei se Ouviu A Minha Voz Se Não Ouviu Ele Está Ali Em coma Mas Que Deus Possa Ter Misericórdia Dele Mas Mais do Que Isso Eu Gostaria Lembrar De Uma Família E Vocês Orem Eu Fiquei Preocupado Hoje Algumas Coisas Que Deus Intervenha E Faça Algo Estendendo Sua Mão De Graça Dando A direção Trazendo Liberação Libertação Ele pode Fazer Isto É As Vezes Há Espírito Que Entram Para Destruir Tiram Das Pessoas A Responsabilidade E tanta Coisa Razões E tanto Isto E nós Precisamos Do socorro Do Altíssimo Nós Precisamos Da graça Do senhor Só ele Pode Fazer algo Por nós E O que A gente Quer Ver É O socorro E Há famílias Outros Que dependem Os filhos São dependentes Dos pais As atitudes Dos pais Influenciam Nos filhos Até Até No futuro Deles Então Ore Ore Como fosse Alguém Da sua Família Ou fosse Você Mesmo Num Problemazinho Amado Pai Celestial Após Essa Leitura Pai Esperamos Que ela Tenha sido De ajuda Para teus Filhos Que tem Vindo Aqui Nessa Noite Colocamos No dia Do senhor E te pedimos Que o senhor Nos ajude Que o senhor Tenha de nós Misericórdia Que o senhor Nos sustente Com a tua mão E nunca Permita Que nenhum Espírito Vanglorioso Ou um espírito De autossuficiência Venha Sobre nós Mas que Sempre Sejamos Prontos A receber A nos Humilhar Mesmo Quando Possivelmente Tenhamos razões Ou pensamos Que temos razão Que possamos Baixar a cabeça E possamos Humilhar-nos E deixar o senhor Tomar conta Deixar o senhor Conduzir E pai Lembrando Dessa família Que eu lembrei Agora Que eu falei Para que A igreja Interceda Por eles Interceda Por aquele pai Por aquela mãe Interceda Por aquelas Crianças Levemos Diante de ti Pai Que o senhor Conceda o melhor Para eles Que o senhor Dê uma saída Que o senhor Estenda a sua mão De graça E o dirija Pai Muitas vezes Nos sentimos Incapazes De fazer algo Impotentes Mas o senhor É o todo Poderoso O senhor Pode intervir Pai Nós estamos Intercedendo E suplicando Por eles Pai Por amor De suas almas Nós levamos O dia Do senhor Que o senhor Envie o espírito De poder De liberação De libertação Pai De entendimento De graça Os colocamos Nas tuas mãos Pai E dizemos Toma conta Em tudo Pai Oh Em nome Do senhor Jesus Vençou Nos cultos Neste final De semana Também Tudo entregamos Nas tuas mãos Pai Confiando Somente Na graça E misericórdia De nosso Pai celestial No nome Do senhor Jesus Em nome Do senhor Jesus Muito obrigado Muito obrigado Em nome De Jesus Que o senhor Os abençoe